Especialista em Gestão de Relacionamento com o Cliente CRM O Especialista em Gestão de Relacionamento com o Cliente CRM é um profissional responsável por desenvolver e implementar estratégias para melhorar a relação entre a empresa e seus clientes. Ele tem como objetivo maximizar a satisfação e fidelidade dos clientes, garantindo um alto nível de atendimento e qualidade de serviços. Entre as principais responsabilidades do Especialista em CRM, podemos destacar a criação e gestão de bancos de dados com informações dos clientes, análise de comportamento e necessidades dos consumidores, desenvolvimento de programas de fidelidade, monitoramento das interações com os clientes e gestão do suporte ao cliente. Além disso, o Especialista em CRM deve ter habilidades de liderança e gestão de equipes, já que muitas vezes ele é responsável por coordenar uma equipe de atendimento ao cliente e garantir a qualidade do serviço prestado. Com as ferramentas e técnicas adequadas, o Especialista em CRM pode ajudar a empresa a alcançar resultados positivos, como aumento das vendas, redução do sure rate, taxa de cancelamento de clientes, melhoria da imagem da empresa, aumento da satisfação e fidelidade dos clientes e redução de custos operacionais. Em resumo, o Especialista em CRM desempenha um papel fundamental na criação de uma estratégia de atendimento ao cliente eficaz, o que pode levar a um aumento significativo nos resultados financeiros da empresa. Ele deve ter habilidades analíticas e de liderança, além de conhecimento técnico e prático para lidar com as ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente.